Ana! Quaresma, 22 anos, Ribeirão das Neves, Minas Gerais! Respeitável público, o circo tá chegando Sou a Rana Quaresma e hoje o bicho tá pegando É final, hein? Eu vou fazer você dançar, eu vou fazer você mexer Vou te hipnotizar e você vai me obedecer Se for estilosa e for bonita, entrada é gratuita Mas se for nega, pode vir que a gente pega Coelho na cartola, é coisa do passado A moda agora é a mágica do revolado Atenção, mulherada, o show vai começar, hein? Eu balanço a varinha e vocês vêm me acompanhar Pirim, pirim, pim, 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 você rebola pra mim Alacazã, Alacazã, você e a sua irmã Pirim, pirim, pim, 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 você rebola pra mim Abracadabra, abracadabra, mais uma rebolada Pirim, pirim, pim, 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 você rebola pra mim Alacazã, Alacazã, você e a sua irmã Pirim, pirim, pim, 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 você rebola pra mim Abracadabra, abracadabra, faz cara de danada Respeitável público, o circo tá chegando Soar na corespa e o pau está quebrando Eu vou fazer você dançar, fazer você mexer Vou te privatizar e você vai me obedecer Se for estiloso e for bonita, a entrada é gratuita Ainda mais se for mega, pode vir que a gente pega Coelho na cartola, é coisa do passado A moda agora é magicado e rebolado Atenção você de casa, o show vai começar aí Eu balanço a varinha e você vem me acompanhar Pirim, pirim, pim, 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 você rebola pra mim Alacazã, Alacazã, você e a sua irmã Pirim, pirim, pim, 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 você rebola pra mim Abracadabra, abracadabra, mais uma rebolada Pirim, pirim, pim, 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 você rebola pra mim Alacazã, Alacazã, você e a sua irmã Pirim, pirim, pim, 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 você rebola pra mim Abracadabra, abracadabra, faz cara de danada Agora a mágica é diferente, hein? Eu conto com a energia positiva de todos vocês Vem! Pirim, pirim, pim, 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 você rebola pra mim Abracadabra, abracadabra, faz cara de�� Pirim, pirim, pim, 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 você rebola pra mim Alacazã, Alacazã, você e a sua irmã Pirim, pirim, pim, 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 você rebola pra mim Abracadabra, abracadabra, faz cara de danada